E aí galera, iniciando um novo vídeo aqui pra vocês, tô aqui com duas TR4, dois postos de gasolina, tamo aqui ó, isso aqui é automática e essa aqui é manual, vamos ver se o Danilo vai subindo hein, o Danilo diz que sobe tudo, bom se não subir pô, a gente volta amanhã, tá aplicando quantas libras aí, 5 é? Não, isso, deixa de mentira, quer sair no bolso do celular né, celular no bolso, sai de trás, olha o trola aí, isso aqui tá no meio do trola hein, vai subir aqui pra dona do visual, vamos ver se vai prestar né, essa máquina aqui é automática viu, automática, olha, mostrar aqui, automática Depois de dizer, ah não sei o que mano, não é automática, automática Olha que o chão ali E aí, botando quantas libras aí, botando quantas libras Vou deixar 8, 6 nessa faixa É, se eu pôr minha grande demais, nem parece que tá seco E já a gente vai partir pra zona de busto, vai ver o moído lá, vê se Vai ter muita gente, ouvi Rapaz, sempre tem, hein Sempre tem, né Sempre tem E o pior, eu comprei esses bichinhos que seca, pô, mas não achei Achei, né E essa chave que tu tá aí no pescoço é o que, hein Reserva do colo A chave reserva dele, é Porque se eu fechar ele ligado, embarrado, né, dessas coisas, caso venha trancar, deixa eu te abrir aqui Só pra treminir, não tranca não, mas vai saber, né É verdade, acabou de deixar logo lá na dona é peso, pra voltar É verdade Esse aqui é automático Automático, meu amigo, é Camisão aí, ó É um câmbio de quantas machas é esse carro? Seis, é? Seis Seis machas Nossa, que meiazão aí BF Baixinho tá ele, hein Ué, é doido Trola, né Aqui, galera, a gente vai subir aqui pra dona do visual Vocês já conhecem aí o caminho, né Vamos entrar aqui e subir Mas TR4 já tá descendo, viu TR4 descendo Trola descendo Aí dona do visual TR4 tá ali já descendo Vai o troller TR4 automático Só analisando pra ver se vai ou não vai Já desceu Lá vai, viu É baixinho não, Marco? É alto Olha lá os carrinhos É, ficou bem pequenininho Lá embaixo, meu Deus Trole e TR4 O troll só vai ir Porque o troll já subiu com a rapidez Vamos ver a TR A TR tá original Vamos ver agora Subir aqui, né Vai subir de boa a TR4 Porto fé Tá tranquilo aqui o caminho Acho que vai subir de boa aqui Viu, Marco? Chega, Danilo Você quer que vem primeiro A TR4 é o troller? Rapaz, será que quem vem, hein 90R 90R4 Poxa, vai subir fácil Vai subir fácil, menino Fácil Nem graça, nem graça De primeira De primeira Deus, foi fácil demais Fácil demais Lá vem o troller Acho que o troller não sobe, não O troller é meio cansado TR4 foi Puxa Ele tá passeando, hein Puxa, ele tá passeando, hein Meu, e aí, Danilo Muito difícil Bem, irmão, acho que o troller quase que não subia Viu, viu Acho que mexendo na ajuda pra gente Viu, se mexendo na ajuda Tá, querendo do visual, porra Tá fácil, tá, não, pro troller? Tá, eu peguei o jeito agora Agora só, viu Só pelo outro lado Eita, desceu a TR4 Vixe, agora que ela é automática Vamos ver se o homem tem Impressão, viu Vem o troller Lá vem o troller de novo Ele vai subir pro mais difícil ali Que ali é mais alto Vem por aqui, não Tem graça, não Ah, doido Tem graça, não, bicho Não tem graça Aqui é troller, porra Ele não tem graça, não, velho Rapaz, lá vem TR4 Que ela é automática Toda original Os pneus, não tem lixo Toda original mesmo, essa aí Shop Lá vem TR4 original 12 e 0 Eita, bichinha Lá vem, viu Acho que tá vindo de boa Passeando Eita Automática Automática TR4 Vem de novo Não vai o que? Não vai o que? Ah, paus Tem que isso não que é automática Eita Tem outra saída daqui? Tem, pô Tem Amarrando o troller Leva O troller tá descendo aí Não sei se vai socorrer o homem Será? Bota você, pô Segura aí Tu que fala Troca a cabeça aí Eita aí Leitura do sol Trole Isso é bonito Dá uma brincada aí De uma testa Domingado Nossa Fica bem pequenininho Lá embaixo Saindo do pé, viu Trole só do pé Paradinho Eita Brincando Ele tá brincando Não brinco muito não Não brinco muito não Respeitador Eita Brincou demais Tá vendo Não brinquei não Ele tá brincando Não sobe não Foi brincar com a Duna A Duna ali desmoraliza, viu Você não sabe Leite não, búzio Eita Essa é a primeira reduzida, né Com certeza Ah, eu falei porque eu tô errada Olha o troller Eita Que filha Força demais Tá doido Que cura Lá vem Lá vem, lá vem, lá vem TR4 Automática Peça é automática E pelo jeito Ela tá na primeira reduzida, viu Marco Ela tá na primeira reduzida Pelo jeito Máquina Lá vem TR4 Lá vem TR4, será que vai? Ele tá ajeitando os buracos ali Pra ela passar Aê Ajeitando os buracos A automática subiu, viu Qual foi o erro aí, Danilo Subiu mais Não, nenhum não É porque assim Ele tava Ele tava Tá vendo mais Ele tava Tá vendo mais Lá vem o troller Tá buraco Tem mais Aqui, bicho Tá alegre Não me mete Tá doido Tá doido